Você aceitaria um convite para assistir a um homicídio? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de Agatha Christie, convite para um homicídio, pergunta, será que você aceitaria um convite para assistir a um homicídio? É um livro bem diferente, é um livro que tem uma proposta bem legal, uma chamada bem legal e lá nos primeiros capítulos você já entra nessa trama. Bom, falando um pouquinho do livro, para começar, é um livro que foi o 50º livro de Agatha Christie, o de número 50, então foi um livro praticamente comemorativo. Agatha Christie escreveu vários romances, ela é a rainha do crime, escreveu vários romances policiais, várias tramas e esse foi o 50º livro e praticamente o último livro que realmente fez bastante sucesso de toda a carreira que ela teve. Bom, o livro foi lançado em 1950, o interessante desse lançamento é que ele foi feito num hotel em Londres, o Hotel Savoy, que fica em frente, o Rio Tâmis, em frente àquela roda gigante chamada London Eye. É um hotel chiquérrimo e hoje, se você for fazer uma pesquisa, fez uma pesquisa em torno de 3.500 reais uma diária nesse hotel. Então ele é um hotel que foi palco dessa comemoração. Então eles fizeram um grande jantar, uma grande comemoração nesse hotel, pelo lançamento desse livro, do 50º livro de Agatha Christie. foi um evento grandioso e muito merecido, porque realmente ela mudou essa literatura de romance mundial, essa literatura de crimes, que foi a especialidade da Agatha Christie. Bom, o livro começa logo já com uma publicação de jornal, que mostra, traz um convite, pra quem quiser presenciar a morte de uma pessoa, vá no endereço indicado às 6h30 da tarde daquele dia que está no convite. Bom, isso já, por si só, já traz um mistério, né? Poxa vida, será que vai ter um crime mesmo ou será que não vai? As pessoas começam a achar que é uma grande brincadeira, porque, na verdade, é aquele jogo de detetive, que uma pessoa, hoje a gente, ainda existe essas brincadeiras, né? Que um pisca e pisca pra pessoa, a pessoa acaba morrendo, né? Na brincadeira, e você tem que descobrir quem foi que piscou pra ela, quem foi que foi o assassino, o detetive, tem essa incumbência de descobrir. Naquela época que a brincadeira aparece, pelo que dá pra se entender no livro, ela trazia isso, apagavam-se as luzes e alguém tocava na pessoa, quando a pessoa era tocada, ela podia se declarar morta, e aí o detetive tinha que tentar investigar pra achar quem era. Então as pessoas, de uma certa maneira, acham que isso é uma brincadeira, que vão fazer parte dessa brincadeira, e algumas pessoas lá do bairro vão até essa casa dessa pessoa, às 6h30 da tarde, pra ver se presenciam um crime, né? Ou se vão participar de um jogo. E aí acontece, obviamente, né? Como o nome do livro já diz, e como é estilo da Agatha Christie, acontece um assassinato exatamente nesse local e nesse horário. E aí tenta-se entender, com aquele monte de gente que tava lá, quem poderia ter sido realmente o assassino que matou aquela pessoa, que é a vítima do livro. Bom, uma das coisas curiosas que se traz, aí a trama se desenrola e é bem inteligente o final, você tem que prestar bastante atenção nos detalhes do livro, pra você poder achar quem é o culpado no final, porque o livro te conduz pra um caminho, mas na verdade é pra te deixar fora do que realmente é a verdade, pra te despistar, e aí você tem que estar atento aos detalhes, precisamos dos detalhes que estão as respostas pra quem realmente é o assassino. Bom, mas o que é de curioso de se falar nesse livro também? Além da história, que é muito boa, é uma história que vale a pena ser lida, porque traz uma trama muito bem bolada, e se desenrola muito bem com alguns outros assassinatos, e cada vez mais vai ficando perdido nessa trama. O que tem de interessante pra se falar um pouco da trama, além da trama, que falar um pouquinho da história, é que a história é ambientada em um cenário diferente das outras histórias de Agatha Christie. Normalmente as histórias de Agatha Christie são grandes jantares, existem mordomos, vários empregados que servem os convidados, e ali acaba acontecendo um assassinato. Nesse romance é diferente, nesse romance ele mostra uma Inglaterra ferida pela guerra, então não existem mais os mordomos, não existem mais as grandes casas, o luxo de se ter comidas à vontade, qualquer tipo de comida, comidas elegantes, trajes elegantes, existem a presença de pessoas de outros países, de imigrantes na Inglaterra, então você percebe que a Inglaterra teve que receber essas pessoas, porque ela perdeu muitas pessoas, perdeu na guerra vários ingleses, então ela teve que se repopular ali de alguma forma, então o livro traz esse cenário do pós-guerra. Então se você prestar bastante atenção, ele tem esse detalhe diferente das outras histórias da Agatha Christie. Então é muito legal você perceber essa diferença, porque ela é característica daquele momento da história, daquele momento da vida dos ingleses. Então é muito legal ver esse pós-guerra, as consequências da guerra, inclusive nos cenários que a Agatha Christie descreve, nos seus livros, nesse livro em específico. Bom, além disso, existe no livro também a indicação, para quem prestar bastante atenção, de um casal de mulheres que vivem juntas. É um casal homossexual, é bem suave essa descrição da Agatha Christie, das duas mulheres, uma acho que é Miss Redcliffe, ou Heathcliffe, a outra é Miss Mug Floyd, alguma coisa assim, os nomes são bem difíceis, mas as duas vivem juntas, e em algum momento elas são visitadas, e mostra aquela vida de um casal de mulheres, que é uma coisa de 1950, era muito avançado para a literatura já trazer esses elementos para os livros. Então é um ponto que se fala desse livro, algo bem interessante de se trazer, porque já mostra que naquela época já se pensava em trazer essas questões à tona, de maneira muito mais sutil, hoje a liberdade é muito maior, mas mesmo assim ainda existe um pequeno tabu, que em algumas pessoas ainda trazem, mas você percebe que é algo que há 70 anos atrás já era possível se identificar, e já era trazido aí sutilmente no livro da Agatha Christie. Enfim, o livro corre nessa linha, e aí você vai recebendo várias indicações de possíveis assassinos, uma história de família, uma grande herança, que pode vir a pertencer à pessoa que poderia ter morrido em alguns cenários do livro. Então essa história, ela traz muitos elementos que fazem ela se tornar uma boa história, uma história que vale a pena ser lida, uma história que traz o melhor de Agatha Christie, para a gente poder realmente ser enganado por ela, porque essa é a grande verdade, a gente nunca consegue saber exatamente, ou pelo menos poucas pessoas conseguem saber exatamente quem é o verdadeiro criminoso, mesmo ela trazendo várias dicas dentro da história. É isso, pessoal, por hoje é isso que eu tinha para dizer para vocês, gostei bastante do livro, acho que vale a pena ler aí, quem tiver na dúvida, eu indico aí, vale sim a pena ler, vale a pena aí curtir mais esse grande mistério aí da Agatha Christie. Obrigado a todos aí, e até a próxima história. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho